Olá, queridos! A lição de hoje traz o tema Um Homem Saudável no Inferno. Em Marcos 9, 42 a 50, Jesus aborda uma série de ensinamentos que, à primeira vista, parecem desconectados. No entanto, ao examinarmos o texto com atenção, percebemos que há um fio condutor que une todos esses ensinamentos, a seriedade do pecado e suas consequências eternas. Jesus começa alertando sobre o perigo de fazer os pequeninos tropeçarem. Aqui, pequeninos se refere não apenas às crianças, mas também aos crentes que são vulneráveis na fé. A responsabilidade daqueles que lideram ou influenciam outros, ela é imensa. Jesus usa uma hipérbole chocante para enfatizar esse ponto. Seria melhor ser jogado no mar com uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço, do que causar a queda de um desses pequeninos. Em seguida, Jesus avança para um ensino mais intenso. Ele fala sobre cortar a mão, o pé ou arrancar o olho, se qualquer uma dessas partes do corpo levar a pessoa a pecar. Claro, Jesus não está promovendo a mutilação literal. O uso da hipérbole aqui é claro. Ele está exagerando para transmitir a gravidade do pecado. Jesus está dizendo que assim como seria terrível perder uma parte do corpo, muito pior é continuar em um pecado que nos separa de Deus e leva à destruição eterna. A menção do fogo e do inferno nesta passagem também é um hipérbole. Mas o que Jesus está enfatizando não é o fogo em si, mas é a realidade das consequências eternas do pecado. Ele não está descrevendo o inferno onde as pessoas ardem para sempre, mas está destacando a seriedade de perder a salvação. O inferno, neste contexto, representa o estado final de separação total de Deus, onde não há esperança de redenção. Por fim, Jesus fala sobre o sal, uma substância que purifica e preserva. Ele nos chama a viver uma vida de integridade e pureza. Sendo o sal da terra, assim como o sal deve manter a sua pureza para ser eficaz, nós cristãos devemos estar atentos à nossa caminhada com Deus, evitando o pecado e as suas terríveis consequências. Hoje, Jesus nos chama a levar a sério a caminhada espiritual. Ele nos alerta para cortar pela raiz qualquer coisa em sua vida que possa estar levando ao pecado e, consequentemente, à separação eterna de Deus. O mundo valoriza a saúde, a aparência e o bem-estar físico, mas Jesus nos chama a algo muito mais profundo, a cuidar, sim, da saúde física e, de modo especial, a cuidar da nossa vida, da nossa alma e viver de forma a preservar a pureza espiritual. Que possamos tomar as palavras de Jesus a sério, buscando uma vida de santidade e integridade, sabendo que o verdadeiro perigo é perder a vida eterna com Deus. Ore comigo, Pai querido, obrigado por nos ensinar a importância de cuidarmos da nossa vida espiritual. Abençoa esse teu filho, esta tua filha, para que eles investam na vida espiritual e estejam cada dia mais preparados para o reino dos céus ao teu lado. Eu entrego-o para essa pessoa querida que ora comigo agora, em tuas mãos, clamando uma bênção sobre ele, sobre ela e sobre a família de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.